E olha, o relator da Previdência na Comissão Especial da Câmara esteve com o ministro Paulo Guedes e outros integrantes da equipe econômica. Ele disse que vai apresentar o parecer até o próximo dia 15 de junho. A repórter Selma Dias acompanha toda a movimentação em torno desse assunto e conversa agora com a gente. Oi Selma, bom dia pra você. Bom dia Carla, bom dia a todos. Olha, pela primeira vez o relator Samuel Moreira cravou uma data, né, embora tenha deixado claro que o texto ainda não foi construído. Ele aguarda o fim do prazo para a apresentação de emendas, né, que se encerra então na semana que vem. Essas emendas são sugestões de alterações ao texto e até agora já foram protocoladas 15, né, 15 emendas. A ideia do relator é manter ali o ajuste fiscal acima de um trilhão de reais em 10 anos, mesmo se os deputados sugerirem aí algumas alterações. Nós noticiamos aqui que os partidos do Centrão estudam a possibilidade de apresentar um texto alternativo, mas o relator também esclareceu que trabalha exclusivamente com o projeto que foi enviado pelo governo, né, e que se um substitutivo for apresentado será em caso de alteração. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também manifestou otimismo para a aprovação dessa reforma, que segundo ele pode destravar os investimentos do país aí nos próximos anos. No Congresso, o que a gente tem hoje? Duas audiências públicas, uma discutindo então a aposentadoria dos professores e uma outra sobre os direitos dos idosos, essa última com a presença do secretário especial da Previdência, Rogério Marim. A gente sabe que essa pauta é a de maior visibilidade tanto aqui do Palácio do Planalto quanto do Congresso Nacional, então é natural que essas articulações sigam firmes aí nos bastidores. É isso, Carla, volto com você. Obrigada, Selma.